Música Cerca de 29 aldeias carajás ainda sobrevivem em Goiás E a UFG está ajudando a preservar a história e a cultura delas Quer saber como o projeto Diversidade Faunística em Trilha Carajá Na aldeia Burundi, é uma iniciativa da universidade Que atende a um velho desejo dos indígenas Eles querem construir um museu com a história da tribo Além de utilizá-lo como parte de uma estratégia Para atrair turistas para a região de Aruanã, onde estão localizados E a gente já fez o projeto de como ficaria esse museu Usando as imagens, usando esse tipo de material que a gente faz Que é a montagem de material zoológico para a difusão do ensino Música O projeto conta com a colaboração dos alunos do ICB Instituto de Ciências Biológicas Para o preparo e a conservação do acervo faunístico Música O projeto Diversidade Faunística em Trilha Carajá, na aldeia Burundi É a UFG preservando a memória indígena em Goiás UFG tudo, né? Música 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 Música